E aí, seus cabrito? Tudo bonito aí com a vida da 6? Tudo legal? Ó, vou começar esse vídeo pedindo desculpas pelo áudio, que hoje eu tô gravando com o áudio da câmera mesmo, direto Porque a gente vai fazer o uso do meu programinha de gravação, ele tá aberto aqui, já vocês vão entender É o seguinte, eu fiquei muito feliz e muito surpreso com a receptividade do último vídeo que eu falo sobre inspiração, motivação, no processo criativo E inclusive eu comecei o vídeo falando que a galera costumava ter uma resistência um pouco maior pra esse tipo de assunto que vai além da teoria musical E pra minha grata surpresa, o pessoal recebeu super bem aquele vídeo, muita gente comentou que foi o vídeo mais importante do canal E por conta disso, eu resolvi dar sequência de forma prática pra aquele papo de composição, arranjo, inspiração, enfim, o que são nossas motivações Hoje eu vou propor pra vocês um desafio, não é bem um desafio, eu vou compartilhar umas coisas aqui com vocês E vou querer que vocês me mandem um material em resposta a isso que eu compartilhar Porque eu vou estar postando aqui no canal esse material de vocês Mas antes de eu explicar certinho como vai funcionar a brincadeira, até porque na verdade eu não sei direito como vai funcionar, mas enfim Deixa só eu dar os recadinhos de sempre aí Primeiro, a gente tá quase batendo 10 mil inscritos, então ajuda aí, cara Manda esses vídeos tudo aí pros namorados, pros namorados, pros vizinhos, pros cachorros, caralho, velho Ajuda a gente a bater logo esses 10 mil inscritos que é mó da hora, cara O canal crescendo, é mais tempo que eu passo aqui, produzindo material pra vocês Deixa seu like aí também E não esquece de se cadastrar lá no nosso curso www.canaljoambemol.com Deve tá aparecendo em algum canto da tela aí as informações Lá a gente tem a harmonia desde o básico, né? Lembrando que aqui no canal o papo é mais avançado mesmo Mas lá no curso exclusivo tem matéria desde o Beabá da harmonia musical Então de recadinho é isso aí, vamos dar essa vinheta que o papo hoje vai ser bem da hora Gente, eu tava pensando o tanto que é confortável pra mim, né? A gente tem aí uma galera que acessa o YouTube pra escutar o que eu tenho a dizer Eu deixo um monte de dicas, deixo aulas pra vocês Mas muito raramente eu me exponho artisticamente Então eu pensei em fazer um negócio bem original Eu vou expor a minha intimidade artística Como assim? Eu tenho algumas composições que vêm já de algum tempo Eu sempre deixo as ideias guardadas e tal E esperando um momento da minha vida que estiver mais tranquilo Pra eu poder pensar em juntar uma galera pra gravar isso de verdade Aí eu vou compartilhar com vocês uma dessas gravações Que é uma guia, tá certo? E vou contar pra vocês o que foram as minhas motivações As minhas inspirações, a minha concepção Pra chegar nesse resultado aqui E aí eu vou deixar toda a harmonia escrita aqui na tela Vou dar play na canção E quem de vocês aí topar tirar a canção Seja sozinho, piano e violão, seja com uma banda Seja uma rearmonização, fazer um rearranjo Tá muito convidado a compartilhar comigo esse momento de criação Aí é só você mandar pra mim Pode postar aqui no YouTube que eu dou um jeitinho de baixar E eu vou postar aqui no canal a sua versão dessa composição minha Bom, então falando primeiro da minha motivação Essa canção se chama Presente E o que eu tinha em mente quando eu tava pensando nessa melodia, nos acordes É a nobreza do ato de se doar Eu tenho vivido uma situação assim nos últimos dias Que há uma pessoa dividindo comigo muitos dos seus problemas A sua história, que é inclusive bastante pesada E eu me permito dividir um pouco da carga que essa pessoa tem nas costas Me doar com sinceridade pra aquele momento E eu realmente acredito que é pra isso que a gente tá aqui Se dispor a carregar um pouquinho o que seja o fardo do seu próximo Enfim, essa foi a minha motivação Agora, falando musicalmente A minha inspiração, ainda mais pra esse tipo de temática É a música mineira Com algo meio Pat Metcine Até porque o Pat tem uma relação muito, muito íntima com a música mineira Ele flerta muito com a música mineira Eu tive como referência também uma música do Dori Caimi Que chama Flauta, Sanfone e Viola Inclusive as vozes principais dessa minha canção São feitas na flauta e na sanfona Pensei tudo o mais acústico possível Eu gosto muito, por exemplo, do som da bateria Se eu não me engano, do Cuca Teixeira No disco da Maria Rita Então em termos de referência Alguns nomes que eu não posso deixar de citar Seria Milton Nascimento Pat Metcine Naná Vasconcelos Com relação aos efeitos de percussão E o Toninho Horta também Acho que foram minhas grandes referências Pro que eu vou apresentar aqui pra vocês Beleza? Aí agora eu vou virar a câmera aqui pra tela E focar lá direitinho pra vocês enxergarem E vou explicar como que foi esse processo Só pra constar Eu não consigo separar muito bem O momento da composição do momento do arranjo Na minha cabeça as ideias vão borbulhando E meio que pra me satisfazer ali no processo de criação Eu tenho que fazer meio que tudo junto Bom pessoal, primeiro de tudo Vocês estão vendo essas imagens assim Preto, né? Essas coisas, uns pontinhos E não aquelas ondas Que vocês estão acostumados a ver nos programas de gravação É porque tá tudo em MIDI Tá certo? Não tem nenhuma gravação em áudio A não ser uns efeitos de percussão Que eu coloquei aqui embaixo Eu fiz todos os instrumentos Aqui em cima tem um piano Aqui na segunda, tom baixo Na terceira pista tem um acordeon Na quarta aqui tem uma flauta Aqui tem um violão Cheio de reverb E embaixo aqui tá uma bateria Aí essa canção tem um solo de piano E tem um solo de violão Mesmo o solo de violão É esse violão De teclado, né? Um BST O solo de piano Eu sentei aqui no piano mesmo E fui fazendo ele mais livremente Porque é o meu instrumento mesmo O solo de violão Ficou um negócio mais construído, né? Até porque eu não sou violonista Não é a minha linguagem, né? Que eu tenho o domínio E teve também isso daqui, ó Um chique-chique que eu fiz aqui, ó Com uma terrinha do jardim aqui de casa Pra fazer um gambiarration Então só repetindo Vocês vão escutar aí a música Vou deixar toda a harmonia aí pra vocês Eu vou ver se eu faço um Google Drive Porque aí eu deixo as pistas separadinhas lá Pra quem quiser escutar E vocês estão convidados A montarem aí o arranjo de vocês Sobre essa canção Os acordes vão estar aparecendo aí na tela Pra facilitar a vida de vocês Melodias vocês tiram de ouvido mesmo, né? E vocês têm liberdade aí Pra montar o arranjo do jeito que vocês quiserem Fez? Achou legal? Ficou satisfeito com o resultado? Posta no YouTube Manda nos comentários desse vídeo Que aí eu vou assistir E posto aqui no canal também Vou abrir uma playlist Só pra essa brincadeira aqui Aí de tempos em tempos Eu lanço uma composição minha Aqui no canal E deixo em aberto aí Pra vocês arranjarem Fazerem o que vocês quiserem com ela Acho que é uma maneira legal Da gente interagir Não é verdade? Então é isso aí Espero que vocês gostem Abração pra todo mundo E falows! Tchau! 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 Tchau!